Boa viagem, Deus abençoe Tchau tchau Obrigada É bicicleta mas para manobrar quase o caminhão Olha lá, tá rindo Falando bicicleta Bicicleta tá rindo Que bom que eu estou filmando Que legal É legal que a gente conheceu vocês Foi feliz, a gente ouviu tanto de vocês Vou colocar 2km de vocês Vou colocar 2km de vocês Até o trevo da Martinha 3km Até o trevo de Alcobaça Não vai bater Nossa Já foi, vai embora Tchau Muril, boa viagem Tchau Tchau, valeu E agora a gente está saindo de Itaúnas Depois de 3 dias Que a gente chegou para ficar uma noite Mas foi incrível na verdade Porque aconteceram um monte de coisas inesperadas E agora a gente está indo conhecer O ICMBio Daqui da região Na verdade tem 3 unidades de conservação E a gente está indo conhecer um Essa noite Nesse dia Vão ser 30 e poucos quilômetros É bem pertinho E eu vou passar pela aranha agora Bem pertinho Bem pertinho E daqui a pouco a gente está lá Tchau 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 o carrinho só quando vier o baculhinho aí tem um estágio que ela pedalava mas ela não tinha vôlei beijão para os seus, vai com Deus, e talvez a gente encontre depois de amanhã demorou, se não for depois de amanhã é daqui uns dias, se precisar de alguma coisa já estou com um perrengue aqui, pode mandar uma mensagem demorou, valeusão mesmo viu, da hora E aí 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 O Murilo ali da Casa Pura Natura Ele falou pra gente vir por esse caminho que ia ser muito melhor Isso porque, segundo ciclistas aqui da região A outra estrada que tem pra ir pro mesmo lugar que a gente tá indo É conhecida como... Inferno do Norte Inferno do Norte E a gente não quer ir pro Inferno do Norte, não é mesmo? Então essa estrada aqui tá bem maneira Não tem muita subida, tá bem suave Olha aí, desviado Olha aí, desviado Olha aí, desviado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aquele cachorrinho ali, será que vai encanar com o nosso... Ih, saiu correndo já. Que bom. Ah, mas tem o brother dele lá, o maiorzão. Vamos ver se minha técnica, se minha técnica de passar do lado fingindo que nenhum cachorro resiste vai dar certo. Nossa, tem muito cachorro. Vamos, vai. Segue reto. Nossa, tem muito cachorro. Ah, pena que ele está doce lá. Gracinha. Sai daqui, sai daqui. Olha que interessante. Essa estrada aqui que a gente está pedalando é a estrada que faz a divisa entre os estados do Espírito Santo e da Bahia. Então, qualquer entradinha que a gente pegar aqui à direita, a gente entra em território baiano. Mas isso não vai acontecer hoje, porque a gente vai visitar a reserva biológica Córrego Grande, que fica à esquerda da estrada. Então ainda tem mais alguns quilômetros de Espírito Santo antes da gente entrar na Bahia. Já são quatro horas da tarde. A gente ainda não chegou, cara. A gente está pedalando, pedalando e a gente não chega na entrada do Instituto aqui de Sembio. E está armando uma chuva, a gente está com pouca água, a gente não se preparou, tipo, para cozinhar no acampamento e tal. Vamos ver o que vai rolar, porque segundo o mapa aqui, a gente já está na metade da floresta, que seria o Instituto, e nada da entrada do parque. Vamos ver, vamos ver o que vai dar essa história. Chegamos! A gente estava preocupada já. Que bom, chegamos, foi rápido. A gente já vai super bem recepcionado aqui, ó, cheirando tudo. E aí, beleza? Caramba, vocês andam muito carregados com isso. E aí, beleza? E aí? É assim que acontece a mágica. Diga aí, meu bem. Fome. Tudo que eu tenho para dizer. Ô, Vitor, eu já estou em casa aqui, viu? Estou sentando no sofá para comer. Fique à vontade. Daqui a pouco eu vou assistir Super Choque ali na TV. Você não assistia no meio-dia Super Choque? O que é o ICMBio? O ICMBio, a sigla, não significa Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade. Espera aí. Vamos ver se você precisa. Você precisa ficar parado? Tá. O Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, é um instituto vinculado ao Ministério do Ambiente, que atua na gestão das unidades de conservações federais. Então, são mais de 400 unidades pelo país todo. E o ICMBio que é responsável por administrar e, enfim, trabalhar em prol da conservação. Nós estamos na Reserva Biológica Córrego Grande, que fica no norte do Espírito Santo, já aqui, na divisa com a Bahia, já. E a Reserva Biológica, ela é uma modalidade de unidade de conservação. Então, parque nacional, floresta nacional, reserva extrativista. Então, existem diversas modalidades, categorias das unidades de conservação. E a Reserva Biológica é uma delas e é uma das mais, a proteção mais integral. A floresta nacional, ela é de uso sustentável. Então, pode ter mais intervenção do que uma Reserva Biológica. Que a intervenção, ela é mínima, né? A proteção, ela é maior. É, quem tiver interesse em conhecer, existe um programa de voluntariado, que você acessa pela internet, no site do ICMBio. E existem várias áreas. Então, não é só para quem é da área da Biologia, por exemplo, né? Existe a área de comunicação, existe a área de educação ambiental também. Então, são diversas e diversas áreas que você pode estar atuando como voluntário. É, eu mesmo estou atuando aqui na área da comunicação, né? Trabalhando com a divulgação nas mídias sociais das unidades. É, e para quem está querendo conhecer mais das unidades, algumas unidades, elas permitem visitação do público externo, né? Sem ser para pesquisa e tudo mais. E outras não. Então, vale consultar a unidade mais próxima de você. E está conhecendo. Existem vários parques nacionais, existem várias, às vezes, unidades, não só as federais, né? Mas as unidades estaduais de conservação, que vale estar conhecendo, porque é um reduto da natureza muito bem protegida, né? Então, é muito interessante estar conhecendo. Vale a pena. Da hora, esse aí é o... Tá valendo aí os pernilogos. É o Vitor, o voluntário do mês, aqui. Recebeu a gente nesses dias. Valeu. É nóis. Olha a patinha dela, cara. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Amém. 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 Pois é galera, nossa ideia aqui era chegar, fazer muitas trilhas no meio do mato, desbravar a natureza intocada e preservada do parque, mas parece que não vai ser agora nesse momento. Torcer para parar de chover aí, um pouquinho pelo menos, para a gente dar uma entrada aí no mato. Pois é gente, então passou o dia inteiro chovendo mesmo, mas agora que já é final da tarde, cinco e pouco mais ou menos, abriu o tempo e a gente resolveu fazer uma trilha, nem que chova e de fato está chovendo um pouquinho. É, a gente quis aproveitar para pelo menos fazer uma trilhazinha, dar uma conhecida aqui na mata da reserva né, que né, chegar na reserva e ficar só no jardim, não é tão legal. A gente gosta de mato mesmo, a gente gosta de natureza né galera, então vamos ver. Olha, olha esse tocão de tatu. Vem tatu, cola mais. Pode ser de tatu, também pode ser de sucuri. Brincadeira, deve ser de tatu também. Cabeça, sabe? Tento do meu. Cabeça, sabe? Tento do meu. Cabeça, tá? Cabeça, sabe? Cabeça, sabe? Cabeça que é mais ou menos, o que? Cabeça mais ou menos, só no jardim. Cabeça, sabe? Tento do meu. Cara, ele vem. Cabeça, olha. A gente não conseguiu ver muita coisa porque está escurecendo bem rápido, mas valeu o passeio. Eu achei gostoso também. Puta merda, puta que valeu! Ah não, estou louco! Caramba! Meu alforje! Tchau!